Boa noite, vocês estão na TV Web Luz Crística, no www.luscrística.com. Hoje é dia 19 de março de 2013, eu sou Helena Matos, terapeuta holística do Espaço Luz Crística. Estamos realizando hoje a comemoração do dia do Mestre San Germain. Estamos todos aqui juntos e esse programa vai ficar gravado e disponível no site do Luz Crística para ser visto ou revisto por vocês. Então, vamos respirando profundamente. Vamos relaxar o nosso corpo. E vamos focar na luz do nosso coração. Perceba que uma luz habita o centro do seu peito. Respire essa luz, expire essa luz. Inspire e expire. Essa luz de Deus do centro do seu coração. Sinta o frescor, a paz, a harmonia que ela te traz. Conforme você respira, perceba que essa luz vai iluminando as células ao redor. Dó do seu coração. Uma a uma, suas células vão se iluminando. E essa luz vai percorrendo todo o seu corpo. Todas as células, órgãos, ossos, sangue. Tudo vai se iluminando pelos... Tudo vai se iluminando pelos... Até que você... Vire uma luz. Uma luz completa. Desejo que essa luz faça os seus órgãos funcionarem em sintonia. Que seu sangue... Que seu sangue... Percorra todo o seu corpo... Levando coisas boas. Levando coisas boas. Ilumine... Tudo. Desde os seus pés até os seus estadeiros. Queira que tudo funcione em perfeição. Em coerência. Em unidade. Com essa luz. Que habita em você. E que é Deus em você. Expande essa luz. Além de você. Expanda para todo o ambiente onde você se encontra. Desejo que essa luz vá além. Que vá tão além... Que encontre Deus Pai... E que encontre Deus Mãe. Da sua cabeça saem... Profundas, fortes... Potentes raízes de luz... Que vão em direção... Até o grande sol central. Representando a figura de Deus Pai... Receba todo o amor... Toda a energia... De Deus Pai. E se torne um com Ele. Perceba esse fluxo... Energético... Constante... E divino. E essa energia de Deus Pai... Retorna a você. Entra por essas raízes de luz e vai até o seu coração. Em direção... Dos seus pés... Saem potentes... Grossas... Fortes... Raízes de luz... Que vão até o centro da Terra. Onde está a representação de Deus Mãe. O grande sol... Do centro da Terra. Entre em contato com Deus Mãe. Deus que te abastece... Deus que te abastece... Que te mantém... Que te sustenta... Que te sustenta... Receba de volta todo o amor de Deus Mãe. Ele vem pelas raízes de luz até você e vão até o centro do seu coração. No seu coração se encontraram as energias de Deus Pai e Deus Mãe na manifestação de Deus Filho que vai você. Sinta o amor no centro do seu peito e expanda para tudo o que você. Expanda para o universo. Abra as suas asas sua consciência retire todo o peso toda a crença toda a limitação sinta a liberdade seja a luz sem que nada o detenha luz 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 respire e seja a luz por todos os seus poros seja a luz em todos os seus sentidos seja a luz a sua direita sinta a presença do arcanjo Miguel o arcanjo Miguel comparece com a sua óssea angélica sinta o calor que provém do arcanjo Miguel receba essa energia emana essa energia sinta o amor do arcanjo Miguel emana amor do seu coração pela luz que vocês são sinta sinta o que é arcanjo Miguel em você a sua esquerda o arcanjo Gabriel sinta o calor do arcanjo Gabriel à esquerda do seu corpo ele vem acompanhado por toda a sua óssea angélica sinta o amor sinta o amor do arcanjo Gabriel emana amor ao grande arcanjo pela luz que vocês são sinta o que é o arcanjo Gabriel em você as suas costas o arcanjo Rafael o arcanjo Rafael vem acompanhado de toda a sua óssea angélica sinta o calor sinta o calor do arcanjo Rafael o arcanjo Rafael emana amor ao arcanjo Rafael pela luz pela luz que vocês são sinta o que é a energia do arcanjo Rafael em você se equilibre sinta todo esse reequilíbrio energético o arcanjo Rafael o arcanjo Rafael o arcanjo Rafael o arcanjo Rafael a sua frente uma imensa fogueira de luz violeta observe faça um desejo do seu coração de que tudo que for antigo ou velho que te incomode e te atrapalhe que não te sirva mais para a sua caminhada para a sua elevação de consciência que te atrapalhe de saborear a existência do ser que seja transmutado em todos os níveis nessa fogueira nessa fogueira violeta desejo do seu coração e como se ela fosse uma grande cortina de fogo violeta passe por ela e deixe ir o velho em todos os níveis logo após a fogueira você encontra à sua frente o arcanjo Ezequiel Ezequiel te aguarda Ezequiel 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 ao lado ao lado do arcanjo Ezequiel há um ser de luz feminino extremamente amoroso que traz em suas mãos um pote onde estão maceradas diversas ervas e esse ser de luz feminino utilizando desse ungüento sagrado te abençoa na testa receba a benção nas mãos nas costas e nos pés que esse ungüento cure a sua alma que esse ungüento cure seu físico que esse ungüento te remita novamente coração e mente ao Pai que tudo criou que se derrama de amor diariamente em todos os segundos do dia por nós e ela te abençoa com esse ungüento também no seu coração arcanjo arcanjo e sinta-se transportado para o maravilhoso jardim um jardim com flores lindas pássaros lindos e uma enorme fogueira violeta respire a paz respire a paz essa oportunidade essa oportunidade de viver Deus em nós retirando nossas dores limites mágoas crenças entregando tudo ao Pai pois essa enorme fogueira fogueira violeta vai até os céus com os nossos pedidos com os nossos pedidos de paz acanjo Ezequiel lhe entrega um belo pote que você segura entre as suas mãos coloque ali todas as suas dores converse com Deus um diálogo íntimo com Deus para que te dê clareza felicidade consciência lhe retire o velho lhe traga o bom que novas oportunidades lhe sejam dadas que consiga se amar a si mesmo e aos outros converse com Deus e coloque toda a sua dor dentro desse pote perceba que o seu lado direito para um ser de luz perceba que esse ser de luz é mestre Saint-Germain que lhe dá a mão que lhe olha nos olhos mergulhe nos olhos de mestre Saint-Germain e lhe pergunta se você deseja transmutar tudo o que você colocou no pote então pede para que você lance na fogueira o pote que está em suas mãos Mãe Coim doce amorosa vem até você acompanhada das mães divinas sagradas amorosas e emana amor para o seu coração paz prosperidade saúde abundância cura harmonia proteção e tudo mais e além do que você precisa encontre o seu eixo meu amor encontre o seu eixo meu amor e emana amor para o mundo receba uma chuva de pétalas de bênçãos de bênçãos e deseje que isso se estenda para toda a sua realidade física para tudo o que você é para tudo o que você é sinta o amor no seu coração sinta o amor sinta o amor por você por Deus pelo universo no seu coração sinta o amor no seu eixo e aí 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 agradeça por tudo o que passou por todas as suas experiências vidas oportunidades então José ela abençoa como quem abençoa um filho somos muitos amados e sentimos mesmo que podemos amar respire a alegria do ar da comemoração da luz da paz da fé da transmutação agradeça a tudo e a todos especialmente a você com muito amor o canjo o canjo o canjo o canjo aparece novamente a sua esquerda pega na sua mão ele fala que você vai permanecer nesse estado sendo tratado curado transmutado durante três dias durante três noites durante três noites mas que agora vamos voltar à nossa realidade física em consciência e ele nos traz novamente a nossa realidade física onde sentimos a presença ainda do arcanjo miguel do arcanjo gabriel do arcanjo rafael e agradecemos a estes e a todos os seres de luz que participaram muito obrigada ao nosso anjo da guarda ao nosso corpo físico à nossa existência ao nosso coração vamos voltando abençoe toda a sua realidade física sua casa seu trabalho sua família seus amigos todos 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 que são parte de você e da sua história abençoe respire profundamente mexa os pés as mãos sem pressa vá respirando profundamente voltando essa realidade física quando quiser pode abrir os olhos e expressa namastê abençoe abençoe a abençoe a abençoe